O julgamento foi adiado pela terceira vez porque os advogados de defesa de um dos acusados aí abandonou, né, abandonou o plenário, né, Ariane? Exatamente, eles abandonaram o plenário por uma justificativa totalmente sem fundamento, que não foi aceita por ninguém que estava ali, né, nem mesmo pelo juiz e nem pelo Ministério Público. Nós, inclusive, temos uma entrevista que foi feita com o promotor de justiça e a gente vai ver ela agora e depois eu entro ao vivo com o Valério Luiz, que está aqui do meu lado. Ele é filho do Valério, né, e também assistente de acusação. Vamos primeiro ver essa entrevista que foi feita com o promotor de justiça. O julgamento foi adiado porque os advogados do réu Maurício Sampaio abandonaram o plenário, né, eles entenderam que não era o caso de continuar no julgamento, deixaram o plenário. E, a partir disso aí, será designada uma nova data. A Defensoria Pública vai ser intimada a acompanhar o processo para que, numa eventualidade dessa, ela possa atuar. Isso não é comum, mas acontece. Recentemente, no Rio Grande do Sul, num júri de repercussão, aconteceu também. Vamos conversar agora, ao vivo, aqui, com o Valério Luiz. Como vocês entenderam mais essa estratégia, né, da defesa do Maurício Sampaio, que a gente, que todos entenderam mesmo como sendo uma estratégia. Isso para poder, mais uma vez, adiar. E isso mostra também que eles estão um pouco perdidos. Como vocês interpretaram tudo isso? Olha, é uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Acredito que ninguém ali nunca tinha visto isso, né, um advogado sem nenhuma justa causa, simplesmente abandonar o plenário. Isso, a nossa visão é para eles ganharem tempo para continuar o que estão fazendo, né, tentarem uma estratégia de comunicação, para... Agora, a estratégia de comunicação deles, na verdade, é atacar as pessoas, né, atacar os promotores, atacar o juiz, né. Agora, já entraram com só o Sampaio, já entrou com cinco habeas corpus, tentando suspender a sessão, não conseguiu. Entrou com reclamações contra o juiz, os promotores, tanto aqui quanto em Brasília, não tem conseguido nada também. De modo que parece que a única coisa que ele não quer, ele quer mostrar seus argumentos para a imprensa, quer mostrar os argumentos em habeas corpus, só não quer mostrar aqui para os jurados. A única coisa que parece que ele não quer. Então, mas a Defensoria Pública foi intimada, de modo que qualquer advogado que não compareça na próxima sessão, o defensor estará presente para tomar o seu lugar. O advogado dele foi multado em 100 salários mínimos. Então, na próxima sessão, 13 de junho, já não tem para onde correr, a sessão fatalmente vai acontecer. E o que a gente quer é mostrar todas as provas para o corpo de jurados, para que a justiça seja feita finalmente. Lembrando que dia 5 de julho agora, 10 anos desde o ocorrido. E ele, o julgamento, o júri está marcado para um mês antes do dia que o Valério foi morto. São praticamente um mês antes. Um mês antes, dia 5 de julho de 2012, farão 10 anos desde o assassinato. Amanhã é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, de modo que tudo isso cria um ambiente simbólico, de forma que a justiça precisa ser feita. Para que é a esperança da sociedade, principalmente de nós, da família, para que a gente possa também se libertar disso que está nos oprimindo há tanto tempo. Eu agradeço muito a sua participação e a gente continua aqui, obrigada viu Valério. A gente continua aqui, vamos acompanhar mais uma entrevista que está ocorrendo agora. Quando entramos, falamos, se ele permanecer na presidência do júri, nós não continuaremos. E para piorar a situação, o doutor Ricardo Gontijo Buzerim, que está aqui, é meu sócio há 27 anos. Esse é o advogado do Maurício Sampaio. Um juiz que não é natural, ele não é o juiz natural, ele não é o juiz do processo, pelo amor de Deus, gente, entendam isso. É competência, ninguém vai querer que um filho, um marido, ou vocês mesmos, sejam processados por um juiz incompetente. Ele não é o juiz natural. O Ministério Público também não é natural. Ou seja, o Maurício está sendo julgado por um juiz que não é natural e por um promotor que não é natural. O doutor Ricardo ontem descobriu que o júri também não é natural. O júri é o do segundo tribunal do júri. Mas, ora, a competência para julgar Maurício é do tribunal do júri, do quarto tribunal do júri aqui da capital de Goiânia. Outra barbaridade que nós hoje descobrimos e por esse motivo também nós não prosseguimos na confecção do júri, porque as medidas agora ficaram mais graves ainda. E como será para você, então, no dia em junho, que foi marcado novamente no dia 13 de junho, que remarcou já, Adar? Sim, pelo que me consta, parece-me que os próprios promotores de justiça foram sensatos e chegaram a comentar com os colegas, nós não estarmos presentes, de que talvez seja melhor aguardar a decisão do tribunal de justiça. O juiz, tentando fundamentar a posição dele, disse que se o tribunal lá na frente decidir que ele realmente é suspeito, ele anula os atos dele, mas como vai anular os atos dele se o júri seria hoje? Se o júri acontece hoje, acabava a jurisdição dele, ele não tem mais o que fazer no processo. Então, ele mesmo claudica quando diz que ele, se tiver a decisão do tribunal, vai anular as decisões dele. Como? Não existe mais essa possibilidade. Mas ele já marcou uma nova data, dia 13. Pois é, mas já marcou uma nova data. Eu pedi que o juiz fosse sensato ao ponto de vamos aguardar a decisão do tribunal. Se o tribunal decidir que vossa excelência não é realmente suspeito, nós então vamos recorrer à defesa do Maurício. O que nós queremos é legalidade, não estamos requerendo outra coisa, senão que seja aplicada a legalidade que a Constituição prevê. Mas o juiz já marcou nova data, dia 13 de junho. Na data, dia 13 de junho, nós vamos pugnar nos tribunais para que a decisão saia antes dessa data, retirando o juiz do processo. E agora, vamos entrar com outro recurso, porque na realidade, o próprio tribunal do júri não é o tribunal do júri competente, que teve a distribuição em 2012, 2013, quando iniciou o processo. O doutor Ricardo Montes chegou até a falar, inclusive, que isso é um desaforamento indireto. O juiz não tem esse poder de dizer, quem vai julgar você sou eu, quem vai julgar você são esses promotores, quem vai julgar você é esses jurados aqui, são os meus jurados. Ele não pode, ele não pode fazer isso, isso é absurdo demais. Espero que vocês, aqui da população do Estado de Guais, entendam que o nosso exercício aqui é um munos público constitucional e estamos fazendo tudo para que a lei seja respeitada. Então, vocês vão continuar com mais recursos? Estamos com vários recursos, defendendo o Maurício. O fato de abandonar a tribuna não era uma falta de responsabilidade nossa, pelo contrário, é excesso de responsabilidade, vendo que realmente as chances dele aqui, elas são pequenas, porque tudo que é de ilegalidade está sendo cometido pelo doutor juiz, com todo respeito à pessoa do juiz. Não é nada contra o juiz, não é nada contra a moral do juiz, que ao que tudo indica, é um homem honesto, é um homem de bem, mas há uma rixa entre eles, antiga, cuja rixa passa por um escritório de advocacia, que é da família do juiz que processou o Maurício. Como eu posso admitir que ele presida o júri do Estado, o júri de repercussão do Estado, o júri que pode ser... Quem julga é o jurado. Mas é ele que está conduzindo tudo. Quem julga é o jurado. A sua pergunta é muito boa, quem julga é o jurado. E jurado de onde? Da sessão que ele está presidindo. Não, senhor, da sessão onde foi distribuída, é código de processo penal. Aí é uma argumentação do advogado de defesa do Maurício Sampaio, é uma estratégia, né, para ir enrolando e ganhando tempo, porque, na verdade, os sete jurados, os jurados escolhidos, sorteados na hora, é quem faz o julgamento, né? É do quarto tribunal do júri. O que eu estou falando é da competência do juiz de presidir a sessão. Quem julga não é ele, quem julga é o jurado. Quem julga é o jurado, só que ele está tendo tanta influência no julgamento que ele está colocando os jurados dele, que ele preside. Eles são sorteados, doutor. Doutor, qual o seu nome? Almir. Almir, você está equivocado, Almir. Sorteados da vara dele, mas a vara que processa o Maurício é a quarta vara. Se vocês não entenderem isso, eu até estranho. Mas o juiz lá indicou no caso? O juiz, e aí o que a lei determina é que o juiz tabelar, o que o juiz substituto, assuma o caso na vara e na serventia onde está. Vou lhe fazer uma pergunta aqui. Quando o Maurício estava cumprindo as medidas cautelares, que ele tinha que assinar no cartório, qual cartório que ele ia? Doutor Ricardo? Da quarta vara. Qual, doutor Bruno Martins, qual a vara que ele ia? Da quarta vara. As intimações todas têm que sair da quarta vara. Por que o júri tem que ser da segunda vara? O júri que o juiz preside. Por isso que o doutor Ricardo disse. Isso é um júri... Diz que não vê ilegalidade nisso, que isso era conhecido, usa a defesa... Como conhecido nisso? O judiciário não vê ilegalidade nisso. Isso tem que ficar muito claro que todos os recursos foram negados. São, infelizmente, contra o juiz. Porque nós só tivemos conhecimento dos jurados agora de manhã da relação. Não nos passaram essa relação. O meu escritório está a semana inteira querendo a relação dos jurados. E só descobrimos que a possibilidade de o júri não ser o júri competente. Hoje é que nós descobrimos isso de manhã. Sete horas da manhã. De que, efetivamente, o júri que ia julgar o Maurício é totalmente incompetente. Porque é o jurado da vara onde ele é o titular. Percebam. O doutor não é... Voltamos aqui... O Lóris. Voltamos aqui a falar com o Valério. Diante dessa entrevista que nós fizemos ali agora com o advogado. Valério, só quero te fazer mais uma última pergunta aqui. Diante de tudo isso que está sendo falado aqui pelo advogado Maurício Sampaio. que ele vai continuar com os recursos. Vocês acreditam que como será, então, no dia 13 de junho, em que foi marcado novamente esse júri? Vocês acreditam que vai acontecer novamente ou será que vai ter mais uma estratégia? Olha, eles já tentaram cinco habeas corpus, né? Perderam todos. Um pedido de suspeição, um liminar negada. Entraram contra os promotores do CNMP. Foi arquivado de ofício. Então, assim, não conseguiram nada. A saída deles hoje no plenário foi injustificada, tanto é que foram multados. A defensoria está intimada. Então, no dia 13 de junho vai acontecer a sessão normalmente. O que o doutor Silva Neto gosta, gosta muito de falar, gosta muito de mostrar seus argumentos para a imprensa. Mas, no poder judiciário, esses argumentos não estão sendo acolhidos, não. Obrigada mais uma vez. Lóris, eu devolvo aí para o estúdio. Nós acabamos de mostrar a entrevista feita tanto com o Valério quanto com a defesa de Maurício Sampaio. E eu devolvo para você no estúdio agora. Obrigado, Ariane. Obrigado. Obrigado.